Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos aí estejam bem. Hoje eu vou mostrar para vocês as plantinhas lá da carriola novamente, porque me fizeram um pedido aqui nos comentários, falando que seria legal eu ter tirado uma das suculentas para mostrar como estão as raízes. Então, é isso que eu vou mostrar para vocês hoje. Deixa eu mostrar umas plantinhas antes aqui. Essa daqui está florida, está muito, muito linda, olha só. Já imaginou se todas essas flores florissem todas de uma vez só? Né, Marques? Já imaginou que bonito que seria? Ia ficar muito lindo, né? Mas vai florescendo uma ou outra e aí já vai secando. Logo eu vou cortar para não tirar muito a força da planta. Eu acho que até eu vou fazer isso hoje para que ela tenha força para emitir novas mudas aqui, olha. O vaso precisa ser grande dessa plantinha aqui para ela poder ter mais espaço para poder emitir mudas no vaso. É uma planta assim muito, muito linda, exótica e é fácil de cultivo. Olha aqui, ó. Ela se dá muito bem a meia sombra da parte solzinha assim da parte da manhã. É uma planta linda. Aqui também tem outra mudinha já, ó. Dessa planta aqui que deu a floração. Essa daqui é a Calanqui Micae. Dá uma flor cor de rosa. Muito, muito linda. Aqui também tem umas plantinhas aqui, um cacto, né? Com flor, olha só. Lindo, lindo, lindo. Esses dias eu tive uma grande surpresa. Esse meninão aqui, ó, que eu acho muito, muito lindo. Que foi um sonho realizado. Eu vi aqui, ó, percebi uma outra mudinha. Olha ali que legal. Ai, é tão show quando as plantinhas da gente dá mudinha, né? Ai, tem umas plantinhas aqui, pessoal, que estão tão lindas. Deixa eu mostrar para vocês aqui rapidinho. Antes da gente ir lá para a carriola. Essa daqui está maravilhosa. Essa daqui é a Purple Delight. Tá linda. Muito, muito fofa. Consegui fazer muitas mudinhas dela. Olha, uma planta assim que cresce rápido. Fácil de cultivo. Aqui eu tenho, se eu não me engano, a Vitor Kane. Que também desenvolveu muito bem. Tá numa coloração linda, linda, linda. São plantinhas assim que são... Essa daqui é fácil de cultivar. Essa daqui eu achei mais milindrosa, mais devagar de desenvolver as mudas. Mas desenvolveu. Com um cuidadinho, assim, um pouquinho mais especial para elas. Eu acho que você consegue cultivar de boa. Aqui na bancada está tudo legal, tudo bem. Olha só, os meus vazinhos lindos. Ah, é tão legal, né? Fica tão fofo. Então, agora eu vou levar vocês lá para a minha carriola. Para mostrar para vocês como que estão as raízes de uma das equivérias. Eu vou arrancar uma delas e mostrar direitinho para vocês como que está. Vamos lá, porque vai ser surpresa até para mim. Vamos lá, então, pessoal. Tô com uma dó de fazer isso. Ah, elas estão tão lindas. Eu acho até que eu vou retirar essa grandona aqui, ó. Essa curse. Essa curse aqui foi da primeira vez. Então, eu acho que é essa que eu vou tirar. Vamos ver aqui como é que eu faço para tirar. Tá muito... Tá bem enraizada, gente. Eu tô fazendo isso, tá me dando uma dó. Então, por favor, deixa o seu like e se inscreve no canal, né, Maquis? Deixa o seu like, não custa nada, né? Então, vamos lá. Nossa! Agora eu tirei. Ai, meu Deus. Vamos ver aqui como é que tá. Eu vou mostrar bem de pertinho para vocês, tá? Eu vou primeiro... Vou até aproveitar para limpar essas folhas secas aqui, ó. Tem bastante folha seca. Vou deixar no cantinho aqui para depois recolher. Hoje passa lixo. Hoje passa lixo. Hoje passa o caminhão do lixo. Gente, tá até com uma mudinha aqui. Vamos desmanchar um pouco o torrão aqui. Que tem que mostrar para vocês, né? Ai. Ai, eu devia ter pego um pauzinho de churrasco, sabe? Para não desmanchar as raízes. Mas, gente, de garantia. Não tem nematóide. Tá. Eu vou pegar a câmera bem de pertinho. Para mostrar para vocês. Porque senão não vale, né? E sem cortar também. Aqui. Vamos mostrar bem direitinho para vocês aqui. Olha as raízes, gente. Vou até esmiuçar aqui a terra para mostrar bem de pertinho a raiz, como que tá. Aqui eu acho que era alguma muda, esse tronquinho aqui. Olha aqui. Olha que legal, gente. Olha a mudinha aqui, ó. Bem verdinha. Tá na sombra da planta, né? Aí ela fica assim, verdolenguinha. Deixa eu desmanchar mais aqui, para mostrar para vocês. Até eu fiquei curiosa, quando eu vi o comentário, eu pensei, poxa, é verdade, né? Vamos desmanchar, vamos desplantar uma, para mostrar. E também até eu estou curiosa para saber realmente se o Proverme funciona. Olha as raízes, gente. Olha só o torrão. Deixa eu desmanchar mais aqui. Olha só. Vamos desmanchar mais um pouco. Tenha paciência, fique olhando aí. Ó, gente. Aqui tem umas bolinhas ainda, ó. Bem pequenininhas. Olha aqui, ó. Deixa eu mostrar bem aqui, ó, para vocês. Mas a planta, gente, está bem? Aí eu não sei se o nematóide morre e a raiz ainda continua assim, né? Então, nos próximos meses, está vendo aqui a bolinha? Então, eu imagino que o bichinho morreu ali e a raiz ficou assim. Mas eu vou continuar a aplicação de Proverme ou de Provermin, né? E assim, aparentemente, tu vê as plantinhas assim, ó. E elas estão bem. Então, eu acho que dá certo sim, gente. Apesar de ter umas bolotinhas aqui, ó. Ó, está vendo aqui, ó? Bem pequenininhas. Aí eu não sei se o bichinho está morto aqui, né? Não tem como saber, né? Sou uma jardineira amadora. Aí me deixa aí nos comentários o que você achou desse vídeo, dessa plantinha. Porque, deixa eu mostrar aqui para vocês. Ela está, ó, saudável. Está com uma coloração bonita. Está pesada, gente. Deixa eu ver quanto... Olha, essa planta aqui deve pesar umas... Mais de 500 gramas. Meu, com certeza. Está bem pesada, está com quase um quilo também. Está com um pouco de torrão aqui, né? Então, ela tem sim ainda umas bolinhas. Nossa, eu gastei muito Proverme aqui. Ó, está vendo aqui, ó? Então, eu tenho que ser bem honesta com vocês, né? Quando eu mostro... Quando eu faço os testes aqui, né? Deixa eu pegar outra raizinha aqui. Mas deu para vocês verem, né? Ó, está vendo? Então, eu vou continuar a aplicação de Proverme. Porque esse foi o único aqui que eu reaproveitei. Está vendo aqui, ó? A bolinha de nematóide. Ah, então... Eu não sei se o bichinho está morto. Mas as plantas aqui, ó... Estão todas, todas bem. Estão muito, muito bonitas. Então, julguem vocês aí, né? Se vale a pena ou não reaproveitar o substrato. Eu... Eu achei, assim, que seria um desperdício muito grande ter que jogar toda essa terra fora. Aí, então, eu resolvi colocar o Proverme e o Provermin também. E eu acho que é válido, gente. Eu acho que é válido vocês testarem aí e terem a experiência de vocês, tá? Não é porque eu estou falando, ah, faz que dá certo. Porque eu mostrei para vocês. Tem algumas bolinhas, vocês viram, né? Tem umas bolinhas bem pequenininhas. Mas tem muita, muita raiz saudável. Como vocês viram que eu desmanchei, né? Então, vê aí se vale a pena você gastar ou jogar fora o substrato, né? Vai de cada um, do cultivo de cada um, se quer jogar fora ou se quer reaproveitar. E eu acho que se for vasinho pequeno, valeria mesmo jogar fora e colocar um substrato novo. Mas quando é um vaso tão grande assim, né? Jogar tanto substrato fora assim, né? Ai, gente. É um desperdício, né? Então, eu resolvi aproveitar. Então, eu vou ficando por aqui. Deixa eu mostrar o menino aqui. Oi! Neném, mostra o focinho do like. Mostra o focinho do like. Mostra o focinho do like. E outro focinho do like. Então, é isso, pessoal. Muito obrigada pela companhia. Eu espero que vocês tenham gostado aí. Aí, julguem vocês se vale a pena ou não reaproveitar. Porque aqui a carriola, as plantinhas estão lindas, 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 gente. Olha só. Ai, aqui tem até uma 11 horas florida. Ai, que focinho mais manhoso. Deixa eu mostrar a florzinha. Olha que linda a florzinha aqui no meio do cédum confuso. Ah, e as plantinhas que são plantadas ao ar livre. Volta e me acontece isso, né? De nascer mato, ó. Deixa eu arrancar aqui. Deixa eu ver aqui se eu consigo. Ai, com a mão esquerda. Ai, não dá. Não consigo. Deixa eu mostrar pra vocês aqui como que está a casinha. Trouxe mais plantinhas pra cá porque eu percebi que tinha bastante espaço vago aqui que dava pra eu colocar mais plantinhas, aproveitar melhor o espaço, né? Ai, eu dei uma organizada e coloquei mais plantinhas. Tô esperando a minha rosa do deserto aqui, ó. É, da flor. Espero que abra as florzinhas dela porque é a primeira vez. Eu tenho ela há muito tempo. Aqui esse cactinho adorou esse cantinho. Gente, adorou o sol. Tá direto dando flor. Então, é isso, pessoal. Muito, muito obrigada pela companhia. Fiquem todos com Deus. Não esquece, se inscreve no canal e deixa o seu like, tá bom? Muito obrigada. Fiquem todos com Deus. Que Deus guarde cada um de vocês. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.